Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Se a sua moto for freio a disco e a roda estiver travando, então fique aqui com a gente e assista esse vídeo porque ele vai ser bem útil para você. Bastante gente me pergunta aqui no canal se é normal a roda da frente ficar travando. Muitas das vezes a pessoa vai lá, troca a pastilha de freio e a roda fica pesada. Então o pessoal fala, Léo, troquei a pastilha, a roda ficou prendendo, isso é normal? Léo, fui lavar minha moto quando eu fui girar a roda dianteira, senti que ela está pesada, esse tipo de coisa é normal? Não, não é normal, tá pessoal? A roda dianteira quando o freio não está acionado, isso também serve para a traseira, tá? Mas a roda tem que ser livre, o movimento suave. É claro que a traseira não vai ser assim por conta da corrente de transmissão, mas o freio em hipótese alguma pode ficar prendendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar aqui essa pinça de freio para mostrar para vocês quais são as possíveis causas e como resolvê-las. Nas motos de baixa cilindrada, a pinça de freio só tem um êmbolo. Êmbolo, pessoal, é esse pistão aqui da pinça. Eu vou pegar essa régua aqui para simbolizar como se fosse o disco de freio, tá? Quando a gente aperta o manete de freio, esse pistão aqui, ele empurra a pastilha contra o disco. E do outro lado aqui, né, da pinça de freio, nós vamos ter outra pastilha também. Então como é que funciona, né? Já que não tem nenhum pistão aqui para empurrar a pastilha de freio contra o disco, como é que essa pastilha vai frear no disco? Isso acontece porque essa pinça de freio é do tipo flutuante ou pinça de freio deslizante, é chamado dessas duas formas, tá? Quando a gente aperta o pistão, que ela pressiona essa pastilha do lado de cá contra o disco, a pinça também faz esse movimento, tá? Ela recua um pouco. E esse suporte aqui da pinça, que é fixo na bengala, ele precisa ser livre, desse jeito aqui, ó, para que a pinça consiga recuar. Quando a pinça tem esse recuo para cá, aí essa pastilha também começa a frear o disco de freio, tá? Então, tanto a pastilha aqui do lado do êmbolo, quanto a pastilha que está aqui desse outro lado, vão apertar o disco de freio da moto, fazendo a moto parar. Muitas das vezes, o que que acontece? Essa peça aqui, que é o suporte, fica travada por falta de lubrificação. Falta de lubrificação nesses pinos aqui, né? Então, periodicamente, a gente precisa fazer uma limpeza e uma lubrificação para que esse suporte tenha esse movimento. Quando ele fica travado, pesado, o que que acontece? Você aciona o freio, a pinça vai dar essa recuada, só que ela não tem força para retornar. Então, a pastilha que está desse lado aqui, fica sempre encostando no disco de freio e a roda fica pesada para virar. Ah, e como que eu resolvo isso daí? Simples. Você vai desmontar essa peça aqui e fazer a limpeza e a lubrificação desses pinos. Então, eu vou tirar esse pino fora e vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza deles. Como eu tenho um resto de lubrificação velha aqui, a melhor maneira para retirar isso daí é WD-40. Vou jogar um pouquinho, ó. E aí, com o próprio pano mesmo, eu venho aqui, tiro toda essa lubrificação velha e depois aplico uma lubrificação nova. Outro problema também é o êmbolo do cáliper de freio travado, tá? E por que que acontece isso daí, né? Conforme a pastilha de freio vai gastando, esse êmbolo vai vindo cada vez mais para fora. Aí o pessoal vai trocar a pastilha de freio, isso é a maioria das pessoas, tá? Na hora de colocar a pastilha, a gente precisa retornar ele para dentro da pinça. Não limpa o êmbolo. Então, quando você retorna ele, ele empurra essa sujeira toda lá para dentro e ele começa a travar. Olha só, eu vou acionar o freio da moto aqui. Reparem no movimento. Ele vai para fora. Quando eu solto o manete, ele vai retornar um pouquinho, ó. Estão vendo? Vai para fora, retorna um pouquinho, ó. Por isso que a pastilha desencosta ali do disco de freio. Quando ele está travado, ele só vai e não retorna. Aí a pastilha de freio fica sempre ali encostada no disco, prendendo a roda também. Para resolver isso daí, a gente precisa fazer uma limpeza no sistema. A primeira limpeza a gente vai fazer com água e sabão, tá? Com detergente neutro. Vai pegar uma escova de dente, pegar o detergente, esfregar aqui, tirar toda essa sujeira. Então eu vou fazer isso e vou mostrar para vocês. Bom, aí você fala assim. Léo, não tenho detergente neutro, cara. O que eu faço? Só tenho detergente de maçã, de coco. Não importa, cara. Usa o que você tiver aí, não tem problema, tá? Sendo detergente aí. Porque detergente é tranquilo, não vai estragar nada aqui. Dá preferência para o neutro. Mas se não tiver, usa qualquer um aí, o que você tiver na sua casa. Estão vendo? A sujeira sai fácil. Agora eu vou secar tudo isso daqui, terminar de limpar. E aí eu mostro para vocês como que a gente vai fazer a lubrificação aqui desse êmbolo. Tudo limpo e seco por aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar WD-40 aqui nesse êmbolo. Reparem só. Vou deixar um pouquinho e vou retornar o êmbolo aqui para dentro do cáliper. Da primeira vez vai ser difícil conseguir fazer isso com a mão. Vou apertar aqui e ele não desce. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou usar uma ferramenta como essa. Isso daqui é um sargento, tá pessoal? Você encontra em qualquer loja de ferramenta ou até mesmo na loja de material de construção. O pessoal me pede link aqui. Vou deixar um link da loja do mecânico que vai aparecer uma ferramenta dessa. Uma dica é colocar uma fita crepe aqui na ponta. Aqui eu não consigo apontar porque eu estou com uma mão só. Para não riscar aqui a pinça de freio. Então eu vou colocar a ferramenta. Deixa eu travar ela aqui. Eu fiz um corte aqui no vídeo para conseguir ajeitar a ferramenta. Agora vai. Agora está certinho. Então sem fazer força nenhuma eu consigo retornar o êmbolo aqui para dentro da pinça de freio. Quando eu chegar no final aqui, que ele sumir, aí eu paro. Não precisa chegar e apertar a rosca ali até sair água não. Aqui já é o suficiente. E agora eu vou retirar a ferramenta novamente. Agora o que eu vou fazer? Vou acionar o freio várias vezes. Olha lá o êmbolo subindo. O máximo que eu conseguir, tá? Uma dica é você não chegar muito próximo aqui do final da pinça. Porque senão ele pula para fora. Aí vai entrar ar no sistema. Você vai arrumar um problemão. Então, aqui está legal. Se sair sujeira nesse momento, que é normal. Pega um paninho. Vem aqui. Limpa tudo. Joga de novo o WD-40. E você vai repetir esse processo até você conseguir retornar esse êmbolo com a mão para dentro da pinça de freio. Léo, quantas vezes vou precisar fazer esse procedimento para que o sistema fique bom? Quantas for preciso. 5, 10, 20 vezes se for o caso, tá? Você não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça, é melhor que você procure uma oficina mecânica. E antes de montar a pinça de freio, a gente precisa lubrificar aqueles pinos lá, que eu fiz a limpeza no começo do vídeo. Essa graxa aqui, que a gente usa, não pode ser qualquer graxa, tá? Tem que ser uma graxa à base de silicone ou uma graxa própria para freio, tá? Aqui eu estou usando essa graxa aqui, que é própria para sistema de freio. Eu não sei se tem na loja do mecânico. Mas se tiver, eu já deixo o link aí embaixo para vocês também. Depois de ter terminado tudo, né? Já ter lubrificado o pino. Feito também a limpeza e a lubrificação aqui do êmbolo. Antes de montar as pastilhas, faço uma nova lavagem aqui na pinça de freio, tá? Um enxágue, para tirar a oleosidade do WD-40. Eu sei que alguém vai me perguntar aqui, Léo, posso usar outro desengripante sem ser o WD-40? Eu tenho certeza que o WD-40 não ataca a borracha, tá? Agora, se você for usar outra marca aí, chega lá no final, ali no rótulo, dá uma lida. Se for compatível com peças de borracha, aí você pode usar sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu quero o comprometimento aí de vocês, tá? Quero que vocês façam esse procedimento aí na sua moto. Depois voltem aqui e contem para mim como que ficou o freio. Uma dica legal para isso aí, quando a gente faz esse procedimento de colocar o êmbolo ali para fora e para dentro por várias vezes, toda a sujeira da parte interna do sistema, de onde fica o fluido, ela acaba soltando e vai parar no fluido de freio. Aí você aproveita, faz a troca também do fluido de freio, que o freio da sua moto vai ficar muito bom. E esse vídeo nós temos aqui no canal, vou deixar no card aqui para vocês. Quero aproveitar para agradecer também que nós recebemos o nosso segundo Valeu Demais aí. Dessa vez foi o Wando Rocha. Wando, obrigado pelo gesto, cara. Um abração aí para você. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for um inscrito, inscreva-se. Obrigado para quem ficou até o final e até a próxima.